Começa agora pela TV Novo Tempo, mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Vamos no programa de hoje continuar explorando o capítulo 3 de Daniel, com aquele episódio tão interessante dos jovens na fornalha ardente. Você se lembra, os amigos de Daniel foram fiéis a Deus e não aceitaram adorar a imagem de Nabucodonosor. Qual foi o desfecho dessa história? O que a arqueologia tem a nos revelar a respeito dela? Você está curioso? Então não sai daí porque Evidências está só começando. Estamos de volta com o programa Evidências e eu quero oferecer para você mais uma vez o Guia de Estudos Evidências, preparado com todo carinho para você e sua família. E para adquirir gratuitamente, basta ligar para a gente 012-2127-3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode acionar o QR Code que aparece aí na sua tela e pedir o seu exemplar que chegará aí em sua casa. Está bem? Era feriado na Babilônia. As ruas estavam cheias de gente e o rei muito ansioso com o espetáculo preparado. Imaginem a cena. Centenas de oficiais chegavam de todas as partes para a inauguração da imagem do rei. A ordem era clara. Todos deveriam adorar a imagem. No programa Evidências Anterior eu falei das medidas daquela imagem ou estátua que seria de 60 por 6 côvados, aproximadamente 30 metros de altura por 3 de largura. Ali também eu expliquei que o sentido místico desse número teria alguma ligação com as divindades da Babilônia e uma relação profética com o 666 do Apocalipse. Relação profética no sentido de simbologia, é claro. Mas antes que eu entre nesse detalhe, deixe-me pontuar algo que os críticos às vezes usam para duvidar da precisão histórica do texto de Daniel. É que os descrentes, os críticos, costumavam dizer que as proporções da imagem, 60 côvados por 6 ou 30 metros de altura por 3 de largura, seria uma evidência de que aquele elemento era lendário. Eles falam isso porque, devido às proporções da figura humana serem menores que 5 para 1, estas medidas que o texto traz fariam da imagem apenas uma vareta gigante, não poderia ser uma imagem com silhueta humana. Só que eles se esquecem que paralelos dessa enorme imagem são facilmente encontrados em toda a história da humanidade. Pausanias, por exemplo, descreveu o Amicleânio de Apolo, uma coluna esguia com cabeça, braços e pés na forma humana. O chamado Colosso de Memnon, na antiga cidade de Tebas, no Alto Egito, na verdade seria uma representação do rei Amenhotep III, mas foram todos construídos de pedra. As ruínas dessa estátua ainda estão de pé. Ela tinha aproximadamente 19,8 metros de altura. Agora, o melhor paralelo antigo que eu poderia dar para a imagem de Nabucodonosor seria o Colosso de Rhodes, representando o deus Hélios. Ele foi construído com materiais de guerra deixados para trás, quando Demétrios ergueu seu cerco mal-sucedido na ilha, isso em 305 a.C. O Colosso de Rhodes levou 12 anos para ser construído. Aliás, ele foi construído com folhas de metal, cobrindo uma estrutura de suporte que atingia uma altura de nada menos que 33 metros, mais alto do que a estátua de Nabucodonosor. No entanto, nós não sabemos a aparência daquela imagem que o rei da Babilônia mandou erguer. Aliás, é bem possível que a própria porção humana, se é que ela tivesse uma forma humana, ocupasse menos de metade da altura total e ficasse, quem sabe, num pedestal de pouco mais de 30 metros por 3 ou pouco menos do que isso, de modo que a altura total da estátua seria da imagem mais o pedestal. Aí que daria os 60 côvodos ou 30 metros de altura. O Cristo Redentor, por exemplo, aqui no Brasil, tem 38 metros de altura, sendo que destes, 8 correspondem ao seu pedestal. Já a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, mede 46,50 metros, ou 92,99 metros, se contarmos com o seu pedestal. Portanto, alguns estudiosos observam que a palavra aramaica, que aparece ali no texto de Daniel, traduzida como imagem, é tselem, que pode ter um sentido mais amplo do que simplesmente uma estátua. Tselem é usada nessa inscrição aramaica do 7º século a.C., que foi descoberta perto de Neirabe, na circunvizinhança de Alepo. Esta palavra tselem era usada ali para denominar esse tipo de estela ou pilar, que é parcialmente esculpido. Perceba que apenas a parte superior é decorada com o relevo de um corpo humano. Portanto, o termo original tselem, ou imagem, não se limita à descrição de uma figura humana ou outra semelhança, mas pode também incluir um pedestal. Portanto, ainda que estejamos acostumados com esta representação do episódio de Daniel, capítulo 3, é provável que a imagem ou a estátua de Nabucodonosor fosse apenas um ídolo em cima de um pedestal ou, quem sabe, um poste, como se fosse um pilar. O fato é que o autor de Daniel claramente pretendia que nós víssemos ali uma conexão próxima entre o sonho de Nabucodonosor e a imagem que ele agora erguia na planície de Dura. A imagem, portanto, pode ter sido uma representação do próprio rei. Lembre-se, Daniel, capítulo 2, verso 38, o profeta falou, Você, ó rei, é a cabeça de ouro. Nesse caso, o fato é que, em contraste com a estátua do sonho anterior, esta imagem agora foi inteiramente feita de ouro, ou provavelmente coberta de revestimento de ouro. Isto sugere que Nabucodonosor ergueu esta imagem de maneira insana e egocêntrica, querendo dar uma reinterpretação do sonho que ele teve ali no capítulo 2 de Daniel. A ação do rei da Babilônia ao erguer a imagem toda em ouro, ou revestida de ouro, é um sinal de sua rejeição da revelação que Deus lhe havia dado por meio do sonho e da interpretação de Daniel. Esta foi uma expressão de rebelião contra Deus e sua revelação. Através dessa imagem de ouro, é como se o rei da Babilônia dissesse, Eu não me importo com o que o Deus do céu tenha falado. O meu reino, Babilônia, não cairá para outro inimigo. Ele irá existir por todos os séculos e dominará todos os povos. Seja como for, o fato é que o rei reuniu todos na planície de Dura e ordenou a adoração de sua imagem. Isto, à medida que os instrumentos tocassem dando sinal. Aí todos deveriam se prostrar diante dela. O nome dessa planície, onde aconteceu o episódio, sobrevive num afluente do rio Eufrates, chamado Nardura, que entra no Eufrates, a oito quilômetros abaixo da colina de Rila, onde estão as ruínas da antiga Babilônia. Algumas colinas vizinhas também levam o mesmo nome, o nome de Dura. De acordo com a tradição corrente entre os habitantes do Iraque de hoje, os eventos descritos no capítulo 3 de Daniel aconteceram nesse lugar, em Kirchur, que agora é o centro de um campo de petróleos iraquianos. A tradição bíblica da fornalha ardente, que ainda vamos comentar, pode ter, de fato, se originado em Kirchur, por causa dos gases queimados que, antes de escaparem pelas fissuras do solo, acabavam produzindo ali grandes labaredas pelo chão. Até porque ali foram encontrados, de fato, grande quantidade de material combustível, como óleo e asfalto. Por outro lado, porém, eu tenho uma informação bíblica que se choca com essa sugestão. Sabe por quê? Na Bíblia diz que esse incidente aconteceu na Babilônia. A planície de Dura ficava na província da Babilônia. Então, é provável, ou possível, pelo menos, que o episódio tenha ocorrido dentro da cidade, quem sabe próximo ao templo de Ezagila. O nome Ezagila, em sumério, Ezagil, literalmente significa casa de cabeça erguida. Ele foi um templo dedicado ao deus Marduk, o deus patrono e protetor da Babilônia, e a sua cônjuge, Sarpanit. Lembra o que eu falei no programa anterior sobre o deus Anu, o pai de todos os deuses, e sua relação com os números 6, 60? Pois é, Marduk era a continuação do culto de Anu. Se Anu era o pai dos deuses, Marduk era o seu deus. Marduk era o deus patrono da Babilônia, o rei de todos os deuses. Ele presidia a justiça, a compaixão, a cura, a regeneração, a magia e a justiça. Embora, às vezes, também, Marduk pode ser referido como um deus da tempestade ou uma divindade agrícola. O seu templo, perto do famoso Ziggurat, é descrito por Heródoto como o modelo da antiga torre de Babel. O templo ficava, de fato, ao sul do Ziggurat e do Entemenank, uma memória que foi perpetuada na cultura judaico-cristã como sendo a torre de Babel. Nesse templo, o povo adorava a imagem de Marduk, que era rodeada por imagens de outros deuses do culto de cidades, onde havia uma hegemonia da religião babilônica, isto é, do Império Babilônico. Estou falando aí do século XVIII a.C. Ali também havia, no seu interior, um pequeno lago que foi nomeado de Apsu pelos sacerdotes babilônios. Esse Apsu era a representação também de um ancestral de Marduk, em que, que era o deus das águas, vivia no Apsu, que era o oceano profundo, a fonte de todas as águas doces do universo. Quando o rei reuniu seus oficiais para dedicar essa imagem de ouro e prostraram-se diante dela, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Eles fizeram a escolha certa, mesmo sabendo do perigo que isso representava para suas vidas. Em pouco tempo, o relatório de acusação chegou ao rei. No verso 12, eles falam exatamente isso aqui que eu vou ler para vocês. Deve ter sido muita competição entre esses oficiais para ver quem ganharia melhor a confiança do rei. E alguns viram nessa situação dos jovens hebreus uma oportunidade de ouro, porque eles podiam se livrar de uma parte da competição, isto é, daqueles hebreus competentes que atrapalhavam os planos deles de ocuparem cargos mais altos. A história continua em Daniel capítulo 3, versículos 13 a 15. Vamos ver. Curioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Daniel capítulo 3, versículos 13 a 15. Mesmo com todas essas ameaças e a raiva de seu rei, eles permaneceram fiéis em sua fé. Nenhum dos três se prostrou diante da imagem de Nabucodonosor. Perceba o tom irônico e bem-humorado que o narrador da história descreve o fato. Eu vou explicar para você. No Antigo Oriente Médio, a repetição e o exagero eram formas engraçadas, bem-humoradas, de contar uma história ou apresentar um assunto. Por exemplo, quando Jesus diz É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ou ainda, vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Essas expressões exageradas de hipérbole eram uma forma de apresentar a sabedoria com humor, num tom engraçado. Jesus ensinava o povo ao mesmo tempo que levava-os a rir de uma situação inimaginada. Agora, calma, não pense que se trate de uma piada barata ou de um show de stand-up. Não, aquilo ali era o uso sábio da ironia, um recurso usado por sábios, na época de Jesus por rabinos, para, através do humor, levar o povo ao riso, mas, ao mesmo tempo, à reflexão, para que todos parassem para pensar no que foi proposto. Assim também é com a forma como o autor do livro de Daniel descreve o relato da Fornalha Ardente. Quer ver? Agora que você já sabe do tom irônico, com exagero, numa narrativa, indicando o humor, vamos ver aqui na tela. Olha como é que o texto apresenta. Veja a repetição. Nabucodonosor, então, intimou os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todos os outros oficiais da província para reunir-se para a dedicação da imagem que ele havia levantado. Viu a repetição de todo mundo? Agora vejam a continuação. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua. Imagine com a cabeça daquela época. Você viu o exagero na repetição de todos os cargos de cada oficial? Óbvio que bastava dizer apenas que o rei convocou todos os administradores do reino. Não precisava detalhar tanto e repetir duas vezes cada um dos cargos. Agora veja a mesma estrutura repetida dessa vez na lista de instrumentos. Vamos colocar aqui na tela. Logo que ouvirdes, o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, prostrar-vos-eis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Olha, toda a lista de instrumentos. Agora veja como repete no verso seguinte. Vamos lá. Você percebeu? Um parágrafo longo, repetitivo, exagerado, propositalmente redigido, dessa maneira, é claro, para mostrar num tom bem-humorado uma lição de moral, o insistente desespero do rei e dos babilônios para fazer com que os jovens cedessem à tentação e, por outro lado, a perseverança da fé daqueles jovens em permanecerem fiéis a Deus. Este é o sentido bem-humorado da forma como o texto foi apresentado. Em outras palavras, o Espírito Santo também tem bom humor. A ameaça aos que descumprissem o decreto do rei era muito clara. Ela diz assim, quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Daniel 3, verso 6. No segundo século de nossa era, portanto, poucos anos depois do período apostólico, houve um teólogo cristão chamado Irineu de Lyon. Ele foi um bispo grego conhecido por seu papel na orientação e expansão de comunidades cristãs nas regiões do sul da França atual e, mais amplamente, para o desenvolvimento da teologia cristã, combatendo a heresia e definindo a ortodoxia do cristianismo. O originário de Esmirna, Irineu tinha visto e ouvido a pregação de Policarpo e esse Policarpo, por sua vez, tinha sido um aprendiz do apóstolo João, o evangelista. Portanto, Irineu tinha uma conexão viva com alguém que conhecera de maneira próxima um dos apóstolos de Jesus. Sendo assim, o pensamento de Irineu de Lyon me interessa de perto porque ele estava mais próximo de algumas fontes apostólicas do que nós que vivemos no século XXI e, certamente, ele tinha acesso a tradições e documentos que hoje encontram-se totalmente perdidos. Com base nisto, deixe-me dizer que Irineu faz uma interessante declaração sobre esse texto de Daniel capítulo 3 que talvez era um pensamento do cristianismo primitivo. Ele relaciona Daniel 3 com a imagem da besta do Apocalipse 13 que talvez não fosse apenas uma ideia sua, como eu falei, mas, quem sabe, boa parte da igreja cristã primitiva também pensava assim. Na obra que Irineu escreveu a diversos héreses, ele fala o seguinte, pois aquela imagem de Daniel 3 tomada como um todo era uma prefiguração do decreto vindouro segundo o qual ele, o anticristo, deveria, sem dúvida sozinho, ser adorado por todos os homens. Aqui, Irineu não se envolve em nenhuma discussão explícita sobre o que seria a imagem da besta, mas parece sugerir que era a imagem de um ídolo, um ídolo do anticristo, porque ele aponta que a imagem criada por Nabucodonosor em Daniel 3 prefigurava a vinda do anticristo como um homem decretando que ele mesmo deveria ser adorado por toda a humanidade. Parece que na época de Irineu já havia o entendimento da imagem da besta e talvez por isso Irineu não precisou explicá-lo em demasia. Foi por isso, talvez, que ele apenas apresentou que havia uma correlação simbólica entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Irineu também dava a entender que segundo a sua ideia e de muitos cristãos, era isto que Jesus falou quando em Mateus capítulo 24, verso 15, fez uma relação entre o cumprimento de Daniel, que se tratava da abominação, da desolação, Mateus 24, 15, como eu falei, e parece que Irineu considerava que a imagem da besta, nesse caso, seria o próprio anticristo e que ela estaria reservada para o futuro da igreja que teria uma perseguição causada por um ser apóstata, inimigo da verdade. E isto já estava prefigurado na experiência dos jovens hebreus diante da imagem de Nabucodonosor. De fato, há um entendimento comum entre os teólogos de que Apocalipse 13 deveria ser estudado à luz de Daniel capítulo 3, onde o rei Nabucodonosor tentou melhorar a imagem mostrada a ele no sonho a fim de prevenir o inevitável, isto é, a vinda do reino de Deus. A imagem que o rei mandou erguer, bem que poderia ser a imagem dele mesmo, ou quem sabe do deus Marduk, o deus patrono da Babilônia. Todos os anos, havia uma festa em homenagem a Marduk. Era o Actu, ou a festa de ano novo da Babilônia. Era uma ocasião especialmente dedicada para uma renovação cíclica da estátua do rei como governante divinamente ordenado. Foi provavelmente numa festividade de Actu que Nabucodonosor mandou erguer a imagem e convocar todos para sua adoração. Todos deveriam curvar-se diante da imagem do deus que o rei mandou construir ou a sua própria imagem. As pessoas, portanto, fazendo isto, jurariam lealdade a Nabucodonosor bem como a seu deus. Assim, Daniel 3, Deus, o rei e a nação estão intimamente ligados apoiando-se mutuamente. Assim, você pode ler tudo isso em comparação com o que está em Apocalipse capítulo 13. Você verá semelhanças temáticas muito interessantes. Quer ver? Em Apocalipse 13, nós temos verbalmente aludido uma temática que estruturalmente é a mesma de Daniel capítulo 3. Verbalmente, ambas as passagens contêm duas palavras-chave. A palavra imagem e a palavra adoração. Portanto, dois vocábulos aparecem ali. Além disso, tematicamente falando, ambos os textos de Daniel 13 e Apocalipse 13 têm o conceito de configuração de uma imagem e ambos fazem referência ao número 6 em relação a esta imagem. Aliás, no Apocalipse 13, verso 18, fala até do número da besta que seria 666. Tanto Daniel capítulo 3 como Apocalipse 13 referem-se a comandos para que pessoas de várias nações, línguas, posições sociais diferentes venham para adorar a imagem do rei, no caso de Nabucodonosor, e da besta, no caso do Apocalipse. Outra coisa é que ambos os textos de Daniel e Apocalipse pronunciam um decreto de morte sobre aqueles que se recusassem a seguir na adoração da imagem erguida. Olha, tem muitas passagens semelhantes entre essas duas temáticas bíblicas. Os paralelos estruturais também são outro exemplo que eu poderia dar, porque ambos os capítulos de Daniel e do Apocalipse começam com a configuração de uma imagem, depois seguem com o comando para adorar essa imagem e terminam com o decreto de morte, sendo que havia em ambos os casos um grupo que resiste à tentação de adorar a imagem e ficam fiéis a Deus. O autor do Apocalipse modelou claramente os versos 14 e 15 do capítulo 3 com base em Daniel capítulo 3 versículo 4 onde Nabucodonosor o rei da Babilônia cria uma imagem de ouro e ordena a todos que a adorem a todos os povos nações línguas e quem não fizesse isso estaria sob pena de morte. Em Daniel os três jovens ficam fiéis a despeito da iminente condenação de morte e no Apocalipse você tem a figura dos 144 mil selados do Cordeiro que assumem esse papel de não aceitarem a marca da besta nem o número do seu nome. Como você vê um evento acaba prefigurando o outro. Quando os jovens se recusaram a adorar a imagem o rei ficou enfurecido então ele mandou que se acendesse a fornalha numa temperatura bem mais elevada que o normal. Embora nós não tenhamos relatos diretos da prática babilônica de queimar pessoas em fornalhas na hora de condená-las à morte por exemplo há um texto neo-babilônico encontrado na biblioteca do templo de Sipar que chama minha atenção. Eu vou mostrar esse texto pra você. Aqui está ele. Ele é datável da primeira metade do século VI a.C. sendo portanto contemporâneo aos reinados de Nabucodonosor e Nabonido. O texto original pode ter sido muito mais antigo do que isso sabe por quê? Este que eles encontraram é apenas a reprodução a cópia de uma carta muito mais antiga da época do rei Samsu e Luna que foi rei da Babilônia no 18º século a.C. E o texto é endereçado a um certo Enlil Nadim Sumi. Ele foi dado o título de governador da província e ele recebe essa carta. E nesta carta o rei ordena a esse governador que inscreva numa estela isto é numa pedra comemorativa um discurso legislador a todos os superintendentes dos centros de culto da Babilônia. Então ele fala ali dos castigos dados aos oficiais e sacerdotes que não adorassem os seus deuses e ainda ordena. Ele diz assim Você agora deve destruí-los queime-os queime-os ao forno de cozinheiro faça sua fumaça ondular provoque o seu fim com a chama feroz. Percebeu? Apesar da lacuna no texto parece claro que havia sim na Babilônia a punição por fogo prevista em lei especialmente em situações que as pessoas negassem adorar um Deus específico e elas deveriam ser queimadas por meio de um forno de cozimento. É interessante que o termo usado para forno nesse tablete que eu acabei de mostrar para vocês é o termo acadiano kiru que normalmente se refere a um forno de cal e não a um forno usado para padeiros. Notavelmente em seu comentário clássico sobre Daniel James Montgomery observou que a fornalha de Daniel capítulo 3 deve ter sido realmente semelhante a um forno de cal e é por causa disso que eu quero mostrar uma última coisa aqui para vocês no telão aqui eu tenho uma fornalha de cal do Iêmen que segue os mesmos moldes da fornalha de tijolos que havia na Babilônia naquele tempo você vê que há duas entradas percebem há uma entrada lá onde o homem está trazendo tijolos e há uma entrada maior aqui em cima um respirador cuja luz do sol está projetando na parede isso explica o texto de Daniel capítulo 2 quando diz que os jovens foram lançados no fogo de cima para baixo eles foram jogados por essa janela por essa abertura lateral e Nabucodonosor sentado do lado de fora por aquela entrada de baixo podia ver os jovens caminhando miraculosamente no meio das chamas sabe o que foi que ele viu ele viu os jovens andando ilesos em meio ao fogo e junto com eles o filho do homem protegendo-os e fazendo parte do milagre que fé que exemplo de fidelidade e confiança e olha que eles não foram possuidores de uma fé arrogante no momento da prova eles até disseram uma coisa interessante para o rei Nabucodonosor veja não houve nenhuma arrogância espiritual ali eles disseram se formos atirados na fornalha em chamas o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará dos suas mãos ó rei mas se ele não nos livrar saiba ó rei que não prestaremos culto aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor mandou erguer Daniel 3 17 e 18 fé nem sempre é sinônimo de livramento mas sempre é sinônimo de submissão e fidelidade o programa evidências de hoje fica por aqui mas semana que vem nós temos mais um encontro para falar sobre as profecias de Daniel portanto eu aguardo você aqui na TV Novo Tempo no canal da esperança um abraço e até lá e aí Legenda por Sônia Ruberti